e é isso aí galera vocês que acompanham os vídeos do canal Wilson Souza estamos aqui diante de um pé de um bô diante de um pé de um bô dá para vocês perceberem aí ó que ele está bastante carregado olha só bastante carregado gente olha um passo de nada para amadurecer né ó faltando pouca coisa mesmo o amadurecimento né ó tudo grande já ó é um vez mais falta pouca coisa só questão de dias aí ó para o amadurecimento desses um bô né e vamos acompanhando aí ó repara que o pé aqui é gigantesco enorme olha só vai acompanhando aqui as imagens e dá um zoom aqui ó buscar aqui para vocês ó ó bem de pertinho ó cada um busão gente olha tá faltando um um pouco menos de uma semana né mais ou menos aí para eles amadurecerem né olha só um pouquinho a coisa mesmo como diz o dizer né o o famoso pescador né está faltando uma pelinha de de nada de nada para eles nem amadurecer em olha só vão acompanhando aqui ó bem de pertinho ó ó ó o cacho aí ó o cachão aí dos das crianças aí gente olha é enorme e eles estão vendo né bem docinho mesmo é um verdadeiro açúcar né esses um búzio e ele acompanhando tem ele não empregando consecutivos HEAR que tem uns são bem conoscai ouemos 4000 seram um conhecimento é o сожалению tá lá óbvio ele falando se não faz a pessoal táesse ag continuar elerr tá distante né casa otto aqui ó, perto da gente mais aqui a direita mais a direita mais a direita aqui na minha frente olha, aqui a esquerda ó mais pra esquerda vou mais pra esquerda aqui olha só vamos bem baixinho aqui é bem baixinho essa penca aqui está extremamente carregada vamos lá em cima, vamos focar lá em cima olha o zoom estou indo buscar pra vocês vocês aí sentados no conforto das suas casas no seu sofá aí ficando tranquilo aí porque o Wilson está buscando as imagens pra vocês vocês acompanharem o vídeo olha só tá aqui a nossa guia aqui Armin, né falta quanto assim, uma média de quantos dias mais ou menos pra eles amadurecerem aqui estão pertinho, né olha o grão aqui do tamanho, né mais ou menos quantos dias assim, as bases de uma semana, né dois meses não é tudo isso nominal olha o tamanho desse aqui ó, esse aqui está lá um pouco aqui eu acho que é uma base de uns quilidinhos e ela começa a amadurecer, né é, sim mas dois meses não que é o tamanho aqui do do umbu já grande um mês um mês isso é mesmo é e as minhas um mês é muito olha o tamanho olha o tamanzão aqui ó sim, mas ele falta pouca coisa porque eles estão bem grandão já então vocês vão acompanhando aqui vocês aí no conforto das suas casas eu e os aqui do campo, né buscando aqui as imagens pra vocês aqui, ó desse pé de umbu, né não, vamos entrar aqui pra debaixo dele aqui, ó mostrar aqui pra vocês como é aqui embaixo, ó repare que ele ele caiu, né ele tá no chão, né caiu, mas sobreviveu, né sobreviveu aqui, ó tem aqui as raízes gente, olha como é que é gigante ó, ó aí vai subindo, ó vai subindo ó, alto e tá bastante carregado carregado mesmo tá literalmente carregado olha acompanhando aí, ó acompanhando comigo bastante galha, né galha gigante olha só muito umbu mesmo muito umbu mesmo umbu mesmo vocês aí no conforto das suas casas né pode ficar tranquilo aí que eu tô buscando aqui detalhe um detalhe desse pé de umbu aqui, ó olha só caixa pra tudo quanto é lado, ó quanto é lado que eu apanto aqui a câmera, né pega umbu aqui, ó pega essa fruta vamos acompanhando, ó andando aqui com o debaixo do pé, ó registrando tudo aqui é as os umbu, né que estão aqui no assim, da altura da gente em média aqui, ó galho aqui, ó mas lá pra cima, gente porque o pé é gigantesco é gigantesco é gigantesco olha só vai acompanhando as imagens aí, gente ó ó pra cá pra lá ó umbu aqui, ó na vertical na transversal umbu pra cá e é isso aí, galera eu vou ficando por aqui, né mostrando aqui esse pé de umbu com o vídeo espero vocês no próximo conteúdo próximo conteúdo forte abraço a todos e tchau